Fala pessoal, nós chegamos agora no município de Urubici, ele fica na Serra Catarinense, nós estamos em cima da Serra, região serrana de Santa Catarina, e esse local aqui é a parada obrigatória, é o ponto de apoio de todos os motociclistas, todos os viajantes que vêm visitar a região, é uma região bem turística, aqui fica perto das cidades de São Joaquim, que é muito conhecida porque neva essa região aqui no inverno, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da cidade, é uma cidade bem bonitinha, ela fica nesse vale aí, e ela é cercada de Serras, infelizmente, como de vez em quando algumas coisas saem do nosso controle, aquela serra lá embaixo lá, é a chamada Morro da Igreja, é o ponto mais alto da região sul aqui do Brasil, e lá fica uma base da Força Aérea, que monitora o espaço aéreo aqui da região, só que infelizmente a estrada de acesso está sendo reformada, então o acesso a visitantes está, no momento está interrompido, quem sabe uma outra hora a gente visita com os maquinhos aí, então galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje, conhecer as Serras, na região de Santa Catarina, valeu, vamos para o vídeo. Urubici, Santa Catarina. E aí E aí E aí E aí Aqui pessoal, como vocês podem ver, é uma região produtora de caqui, os pés estão carregados de caqui, olha aí que maravilha, acabou o caqui, é só vir aqui pegar, docinho, muito bom, tem que economizar para o almoço, valeu. Aqui pessoal, no caminho da Serra do Corvo Branco, a gente chega nesse lugarzinho aqui que é bem legal, a chamada gruta Nossa Senhora de Lourdes, ela é como se fosse uma igreja a céu aberto, no fundo tem uma cachoeirinha onde ficam as imagens. Música 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 Pessoal, acabamos de chegar agora nessa cascata, que é a cascata do Avencal, que fica aqui nos arredores de Urubici, ali em cima tem um mirante, daqui a pouco a gente vai subir para ver ela de cima, vamos andar até lá então, pessoal nós chegamos aqui agora no parque da cascata do parque da cascata do Avencal, é um parquezinho, a portaria fica ali na frente, e aqui ó, esse aí é o viachozinho que cai do penhasco, bem legal aqui, vamos dar uma volta aqui, está o mirante lá, para a gente ver o visual. Música 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 Pessoal, subindo a serra, a gente vamos aqui no paredão, com pinturas rupestres, fica bem na beirada da rodovia, é só parar, a gente identifica aí alguns desenhos. Música Música Música